Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, 2021 chegou, terceiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro está iniciando e aí vem várias perguntas, como será esse mandato do presidente, hein? Continuará trabalhando no sentido de ajudar os mais vulneráveis? Muita gente pergunta, o decreto do auxílio emergencial acabou no dia 31 de dezembro e agora dia 1º de janeiro, o presidente e o governo federal não estão falando nada, ou seja, é final realmente de fato do auxílio emergencial? Acabou? Não tem mais nenhuma noção, mais uma previsão? E o que os governadores pediram? Mais seis meses, seis meses, sabia? 17 governadores pediram que o presidente faça um novo decreto de mais seis meses. Pois é, conflitos entre o presidente Bolsonaro e os governadores podem ameaçar a recuperação do país nesse ano. A relação estável entre Bolsonaro e esses governantes é um dos desafios para esse ano. Com a piora da crise sanitária, espera-se do presidente o fim dos embates, das brigas com os gestores, para que os processos de proteção dos brasileiros e de retomada da economia sejam menos difíceis. Ora, gente, ao longo de 2020, o presidente foi o personagem principal de uma tensão na política nacional ao partir para o ataque contra vários governadores, valendo-se até de palavrões para se referir a alguns dos seus principais desafetos. Os embates públicos, motivados muitas vezes por divergência de opiniões, acabaram entrando no campo dessa pandemia. O chefe do executivo criticou em vários momentos as medidas de isolamento social, reclamou do fechamento do comércio e também de áreas de recriação e lazer. Atacou os gestores estaduais que se opuseram à hidroxicloroquina e mais recentemente passou a duvidar da efetividade de vacinas em desenvolvimento contra esse vírus. Nas últimas semanas, o presidente até tentou mostrar um tom mais conciliatório com os governadores na cerimônia de lançamento, por exemplo, do Plano Nacional de Vacinação contra esse vírus, em 16 de dezembro. Acenou para a união e também para a irmandade entre o executivo federal, ou seja, entre o presidente e os governos estaduais, inclusive desculpando-se por eventuais exageros que tenha cometido. No entanto, dias depois afirmou não se importar se o país está retardando o início da vacinação. Abre aspas. Ele disse, eu não dou bola para isso. Fecha aspas. Incitou a população a cobrar providências dos governadores caso algum dos imunizantes cause reações adversas. Essa estabilidade no comportamento do presidente é vista como um problema para esse ano que começa. Por que, Alex? Bem, como os efeitos dessa pandemia continuarão, espera-se que o chefe do executivo evite os embates, as brigas com os estados para que os processos de proteção de saúde dos brasileiros e de retomada da economia não sejam ainda mais complicados. Mesmo aliados do presidente torcem por um discuto mais ameno. Mas também destacam que os governadores precisam também fazer a sua parte. Inclusive, os governadores entraram com ofício para que o presidente possa aprovar um novo decreto de estado de calamidade pública, segundo os governadores. A segunda onda da pandemia está chegando, está fazendo muitas vítimas. E aí a economia volte a normalizar, mas de forma lenta. Ou seja, a maioria dos governadores entenderam a mensagem de que é necessário que continue uma ajuda para o comércio, para a indústria, haja incentivo e principalmente para a população mais vulnerável. Como assim? O decreto do auxílio, o decreto de calamidade pública, acabou agora, no final do ano, dia 31 de dezembro. E a partir de hoje, dia 1º de janeiro, volta tudo ao normal. Ou seja, nada, nada foi alterado. Para que haja alteração, ou seja, por exemplo, para que haja mais parcelas do auxílio emergencial, é necessário que esse decreto seja aceito, ou seja, seja renovado. E aí, vários especialistas já perguntam, será que o presidente vai querer aceitar? Caso não aceite, esses governadores, 17 governadores, ou seja, a maioria dos governadores querem que haja, sim, esse decreto aceito de calamidade pública. Se o presidente aceitar, ponto positivo o presidente, porque aí vai atender os governadores, vai atender os mais humildes, a população que depende dessa ajuda para 2021. Porém, se o presidente não aceitar e aceitar as recomendações do ministro Paulo Guedes, o que é que significa? Que a briga, os conflitos, continuarão com esses governadores. E aí, a coisa, em vez de melhorar para 2021, poderá piorar, se o presidente não aceitar. São especulações, são as análises feitas por especialistas na área. Para você ter uma ideia, o vice-líder do governo na Câmara, o Aloysio Mendes, ele disse que o consenso entre o Palácio do Planalto e os gestores estaduais é a chave principal para que o Brasil não sofra tanto nesse ano que está começando. Segundo ele, o primeiro ponto de convergência deve ser sobre o plano de vacinação. O parlamentar admite que o governo federal não pode postergar o início da imunização, mas que também não pode ser pressionado a começar a vacinação, enquanto nenhum laboratório não pediu o registro das vacinas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E aí foi dito o seguinte, muitos governadores cobram do Executivo Federal uma data, mas nos causa preocupação a falta de uma vacina aprovada para uso no Brasil. Brasil, acredito que assim que qualquer vacina estiver regulamentada pela Anvisa, o governo vai correr para começar a aplicação, afirma. O presidente Bolsonaro não se furtará rapidamente a oferecer as vacinas à população brasileira. E a partir do momento em que os imunizantes estiverem disponíveis aos estados, o clima do presidente com os governadores vai distensionar. é o que é feito, o que é dito por esse vice-líder, o Aloysio Mendes. É a sua versão, a sua interpretação. Mas a questão é a seguinte, comemoração, ano novo, né gente? 2021, dia 1º, né? E a comemoração continua. Bem, então o que é que deve acontecer? Terceiro ano de mandato, está começando agora com o presidente, muita gente agora não tem mais aquela ajuda do auxílio emergencial, porém, o prazo acabou, a possibilidade de renovar o decreto acabou, ou seja, dia 31 de dezembro. Os governadores pediram bem antes do encerramento que houvesse uma renovação e o presidente não atendeu. Agora, vamos acompanhar o que é que vai acontecer. Se a situação está difícil, imagine se continuar esses conflitos, quem é que sai perdendo? A população, a sociedade, o povo mais humilde. Se o presidente, por exemplo, os governadores começarem também a continuar com esse atrito com o presidente e vice-versa para a gente, continuar com esse atrito aí com os governadores, vai sobrar para quem? Para a população, população mais humilde. Isso é que vai acontecer, lamentavelmente. Dá a sua opinião a respeito, tá? É importante saber o que é que você acha de toda essa novela. Terceiro ano do mandato do presidente, agora 2021, está começando e a gente torce que dê tudo certo, para que as coisas comecem a fluir, ou seja, comecem a melhorar. Mas se for nesse embate, nessa situação de briga, de contenda, a tendência, lamentavelmente, é não chegar a lugar nenhum, ou seja, é piorar. Eu vou deixar com você, dá a sua opinião a respeito disso aí, tá? Governador, os 17 governadores pedem que haja uma nova prorrogação. O presidente não aceitou porque o prazo acabou no dia 31 de dezembro. Qual a sua opinião a respeito? O que o presidente está fazendo nesse momento, tá? Opina aqui, dá a sua opinião, é importante. Não esquece de dar um like, dar um joinha, é importante que você faça aqui. Você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações, dá a sua opinião e dá esse like, esse joinha, tá? Aqui é para você se inscrever, está vendo aqui o nome inscrever, esse destacado em vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho. Você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas entendam o que é que está acontecendo, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Feliz ano novo a todos. Grande abraço. Que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, em especial ao nosso presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa tomar a melhor decisão. E a melhor decisão é ajudar a população, com os mais humildes, porque 2021 começou e nada foi definido. O que é que está faltando? Opina aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri